Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez. É muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você acompanha essa edição especial de Natal do Jornal das 18h30. E olha só, o Ministério de Portos e Aeroportos anunciou as primeiras medidas para redução dos preços das passagens aéreas. A promessa é de que haja um volume maior de promoções nas companhias aéreas. O titular do Ministério de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, disse que é preciso reconhecer os impactos sofridos pelas companhias ao ser questionado sobre os preços ainda elevados propostos pelas empresas no pacote de promoções. Costa Filho disse que o governo já está fazendo sua parte em ações para ajudar as empresas. Essa é a primeira etapa desse programa. A gente espera que cada vez mais a gente possa ter agendas como essa ao longo do ano de 2024. Porque dessa forma a gente vai mostrar unidade, vai mostrar um esforço coletivo para que a gente possa de fato avançar no custo das operações e nas reduções das passagens. A gente sabe que isso não é do dia para a noite, a gente sabe que isso tem aí 12, 24 meses, tem toda a conjuntura internacional, tem todas as ações que a gente tem trabalhado de maneira integral. Durante o anúncio das primeiras medidas para reduzir os preços das passagens aéreas, estiveram presentes os diretores das companhias Azul, Gol e Latam. O setor está entre os que mais sentiram os impactos em razão da pandemia de covid-19. Vale destacar ainda que o teto estabelecido para as 25 milhões de passagens da Gol e da Azul, de R$ 799,00, está acima do ticket médio, que é de R$ 747,66. Já a Latam não estabeleceu um lote de passagens com preço ilimitado, mas prometeu que haverá uma promoção semanal com um destino sempre abaixo de R$ 199,00. E você aí que vai viajar, você sabe quais são os seus direitos e também os seus deveres quando você compra ou então quando você cancela uma passagem? Pois é, nossa equipe de reportagem conversou com um advogado e agora ele vai dar orientações importantes sobre esse assunto. Acompanhe. Antes de comprar a passagem, ela precisa tomar alguns cuidados. Primeiro, ela precisa verificar com a companhia aérea se todos os dados estão ali preenchidos corretamente, se tem o destino correto, o aeroporto de destino, o aeroporto de embarque, horário, a aeronave, às vezes até o próprio assento você já pode adquirir na hora da compra. E uma vez adquirida essa passagem, a pessoa tem o direito de cancelamento. A ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, ela prevê que a passagem pode ser cancelada em 24 horas da data da compra, respeitando o limite de 7 dias até a viagem. No caso de extravio das bagagens, saiba que a legislação prevê indenização. O consumidor tem o direito de levar uma bagagem de até 10 quilos, que é chamada bagagem de mão. E isso tem que ser gratuitamente ofertado pela companhia aérea. Algumas companhias até permitem que a pessoa possa levar uma bolsa, uma mochila pequena para complementar ali, que a gente sabe que fica ali no pé na hora do voo. Mas qualquer bagagem maior que vai ser despachada, a empresa já pode cobrar. Bom, chegando no seu destino ou fazendo uma conexão e essa bagagem sendo extraviada, a companhia aérea tem 7 dias para localizar e devolver essa passagem em voos nacionais. Voos internacionais, esse prazo é de 21 dias, segundo as regras da ANAC. Caso não seja localizado dentro desse prazo, a empresa, a companhia aérea, ela precisa ressarcir o valor da bagagem, o valor dos bens materiais que estavam ali dentro para o consumidor. No caso de furto e no caso de dano na bagagem, a mesma coisa. A empresa vai ter que ressarcir. Lembrando que no caso de furto é interessante fazer, registrar um boletim de ocorrência. Outro problema comum na comercialização de passagens é o overbooking, que é quando a companhia aérea vende uma quantidade maior de bilhetes em relação aos lugares disponíveis. Nesses casos, o consumidor precisa ser indenizado, ele precisa ter ali um amparo material por parte da empresa aérea. A gente sabe que dependendo do tempo de atraso ou dependendo do tempo de cancelamento até buscar um novo voo, até uma hora ali a empresa precisa fornecer telefone, ela precisa fornecer internet. Passadas duas horas ali, ela já tem que fornecer alimentação, refeição, ela precisa fornecer um voucher para a pessoa não ficar ali desamparada. E passadas quatro horas, medidas mais drásticas podem ser tomadas. A pessoa pode cancelar a compra, pode ter o reembolso por parte da empresa, A empresa, dependendo se for uma pernoite, ela pode até ter que fornecer uma hospedagem para a pessoa, ou até fornecer uma outra forma de viagem, como por exemplo um ônibus. Cabe aos clientes ficarem atentos aos canais de reclamação. No próprio site da ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil, existe ali um campo em que você pode fazer as denúncias, que você pode relatar algum tipo de problema, e a agência vai tomar as devidas providências junto à companhia aérea. E por falar em turismo, o número de estrangeiros que vieram visitar o Brasil também cresceu. Em 2023, foram registrados quase 5 milhões de turistas de outros países. Beleza natural e cultura pulsante de norte a sul do Brasil. Elementos que atraem turistas do mundo todo. O Brasil tem sido o destino frequente dos viajantes. De janeiro a outubro de 2023, o país recebeu quase 5 milhões de turistas estrangeiros, mais que o dobro do mesmo período de 2022. As visitas movimentaram cerca de 28 bilhões de reais na economia, superando a marca de 2019, período pré-pandemia. Segundo um levantamento do Banco Central, em outubro, os turistas estrangeiros injetaram na economia nacional mais de 3 bilhões de reais, se consolidando o melhor mês de outubro para o setor nos últimos 10 anos. Os vizinhos argentinos são os que mais desembarcaram no país em 2023. Em seguida estão os americanos, paraguaios, chilenos e uruguaios. Outro termômetro do turismo são as visitações ao Cristo Redentor. Elas aumentaram 34% no primeiro semestre em comparação a 2019, antes da pandemia. Se os gringos estão explorando mais o Brasil, os brasileiros também embarcaram nessa tendência, o que fez o turismo nacional disparar nos últimos meses. Dados do setor apontam um crescimento de mais de 11% em 2023. De acordo com a entidade, o número se explica pelo fato de os brasileiros estarem investindo mais em viagens, o que vai manter o setor aquecido nos próximos meses, principalmente com a chegada do fim do ano. Com o setor movimentado, a geração de emprego formal também cresce. Em outubro, o turismo brasileiro foi responsável pela criação de mais de 20 mil postos de trabalho com carteira assinada. Se por um lado o turismo estimula a economia e a geração de empregos, viajar gera um prazer inigualável. Que o diga a Ana, que já está de malas prontas para passar as festas de fim de ano com a família. Ela faz questão de exaltar as belezas do seu estado. Sou de Arapiraca, Alagoas, então vou visitar a família. E o que mais tem de legal na sua terra? O povo. O povo é maravilhoso, mas a cidade é uma cidade muito gostosa, turística, né? Praias lindas, o Nordeste é maravilhoso. Venham conhecer Maceió, capital de Alagoas, uma das capitais mais lindas que nós temos aqui no nosso país. Vamos explorar o Brasil. Muito, muito, muito. Valorizar o nosso país. Eu mude assunto agora pra falar que muitas pessoas que estavam inadimplentes voltaram a consumir depois do Desenrola Brasil. O programa do governo federal foi um dos responsáveis pelo aquecimento do comércio, segundo um levantamento feito por um instituto de pesquisas. Segundo a pesquisa Raio-X dos brasileiros em situação de inadimplência, o número de endividados que disseram ter feito compras no comércio de rua cresceu 15% em novembro, na comparação com o mesmo mês do ano passado. A quantidade dos que declararam ter utilizado canais online para fazer compras também cresceu no período, alta de 12%. O estudo mostrou ainda aumento da intenção de compra futura dos inadimplentes. 55%, por exemplo, planejam comprar uma televisão. Ainda, segundo a pesquisa, 39% dos entrevistados têm certeza de que conseguirão pagar suas dívidas. As empresas responsáveis pelo levantamento concluíram que o estudo deixa claro que não é porque as pessoas estão inadimplentes que deixarão de consumir. Elas têm renda e necessidades de consumo, mas por alguma razão ficaram nessa situação. E o Desenrola coloca os brasileiros de volta ao universo do consumo, segundo o estudo. O dado mostra a importância que essas pessoas têm para a retomada do crescimento da economia, já que possuem um potencial gigantesco para fazer crescer o mercado consumidor. Bem, a pesquisa também concluiu que além do Desenrola, outros fatores que contribuíram para o aumento do consumo dos inadimplentes foram redução dos juros, controle da inflação de itens básicos e aumento do salário e da renda média dos brasileiros. E veja a seguir, um alerta, estoques de sangue estão em baixa em todo o país. E você vai ver também as belas imagens do Mundial de Vela em Búzios, no Rio de Janeiro. Nós voltamos já! Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Nós estamos de volta com o segundo bloco dessa edição especial de Natal do Jornal das 18h30. E olha só, essa época do ano, quando muita gente viaja, os estoques de sangue ficam mais baixos em todo o país. No Mato Grosso do Sul, por exemplo, o Emossu está pedindo ajuda aos doadores. Com as festas de fim de ano, o estoque de sangue do Emossu fica crítico. Atualmente, a rede possui apenas 7% de bolsas de sangue. E para aumentar o estoque, o órgão pede ajuda para a população com os tipos sanguíneos, O positivo e O negativo, já que as duas chipagens são consideradas raras. Estamos com o nosso estoque em 7%, infelizmente, no momento, para atender os 79 municípios. Férias escolares começam nesse período e aí os pais aproveitam esse período para poder viajar. E aí os doadores, que são geralmente os pais, viajam e aí caem as doações. Temos as unidades aqui em Campo Grande, aqui na Fernando Corrêa da Costa, que é o Hemocentro Coordenador, temos na Santa Casa e temos no Regional. Santa Casa e Hospital Regional atendem somente no período da manhã. E aqui no Emossu é o dia todo, das 7h às 17h, de segunda a sexta. Aos sábados é das 7h às 12h. Durante a entrevista, encontramos a Diane e o Guilherme, que vieram contribuir com o Emossu e ajudar o próximo. A doação eu acho importante, né? A gente está ajudando outra pessoa, né? A fazer o bem, né? Já tem um tempo que eu dou já e eu fico muito satisfeito de ajudar o próximo, né? Para realizar a doação de sangue, é preciso ter entre 16 a 69 anos. Já aqueles que possuem menos de 18, precisa estar acompanhado de pais ou responsáveis. Tem que vir até o Emossu com documento oficial com foto, estar bem alimentado, estar bem de saúde, hidratado. Pesar, no mínimo, 51 quilos e tem a idade. Se nunca doa sangue, o limite, a data limite é de 60 anos. E se você já é doador, até 69. E acontece em São Paulo a exposição Vacinas, uma vitória de todos. A mostra interativa conta a história dos imunizantes e reforça a importância de se vacinar. A união das mãos em cima desta mesa estimula a conscientização dos brasileiros sobre a vacinação. Quanto maior a adesão, mais perto da meta de imunização e até da erradicação de uma determinada doença. O jogo é um dos destaques da mostra Vacinas. Uma vitória de todos. Em cartaz no Museu Catavento, em São Paulo. Aqui a gente vai ver que a vacinação não depende apenas de uma questão individual. É muito importante que a gente tenha uma consciência coletiva para que a vacina seja realmente efetiva. Ela não pode ser efetiva só dentro do nosso corpo. Ela tem que ser efetiva dentro do corpo de toda a sociedade para que ela realmente funcione. Parceira do projeto, a Sociedade Brasileira de Imunizações, espera que a iniciativa realmente contribua com o aumento dos índices de vacinação no Brasil. Hoje, abaixo da meta de 95% do público-alvo para grande parte das vacinas. Nós construímos essa parceria justamente para oferecer um espaço, aproveitando a visitação grande do catavento, para promover essa conscientização, reforçar para as novas gerações a importância das vacinações. A exposição conta a história dos imunizantes, uma das mais importantes descobertas da humanidade. Na antiguidade, cascas de feridas de varíola já eram inoculadas por pessoas sadias para que desenvolvessem resistência à doença. Mais tarde, Madame Montegui viu a técnica na Turquia, levou a novidade à Inglaterra e seguiu com os estudos sobre o tema. Há notações que, mais tarde, serviriam como base para a criação da primeira vacina. E o Edward Jenner, já em 1796, faz a primeira vacina para a varíola na Inglaterra, inspirado ali, observando as ordenhadeiras de Londres. Elas não pegavam varíola porque elas pegavam uma versão atenuada da vaca, que era uma varíola bovina. Por isso que vacina se chama vacina, porque vem de vaca, de vacuna, vacuna, vacina. Ao longo do passeio, são várias as curiosidades e reflexões. Neste mural, um mundo sem vacinas, com muito sofrimento e mortes. Neste outro, a mudança das tristes estatísticas após o surgimento dos imunizantes. E além de toda a teoria, aqui no Museu Catavento, a ideia é aprender brincando. Este simulador de imunização, por exemplo, vai ensinar o visitante como age a vacina com o vírus enfraquecido do sarampo, que não desenvolve a doença, mas estimula uma resposta imunológica. E aí, basta apertar este botão, como se estivesse aplicando o imunizante para dar início à produção de anticorpos. E eles são como pecinhas mesmo, que eles vão se encaixando no vírus. Eles se encaixam no vírus... ...de uma maneira que o vírus não consiga penetrar mais na nossa célula. Então, ó, o vírus está aqui, ele vem, ele não consegue mais entrar na célula. Se você não tomou a vacina, o que acontece? Você não tem os anticorpos. O que acontece? O vírus entra no nosso corpo e penetra na nossa célula, que deixa a gente doente. Daí a importância das vacinas e do combate às fake news. Mais um tema destacado na mostra. Há 200 anos a vacina foi inventada e há 200 anos existem fake news. Então, é uma coisa que a gente deve combater, porque quanto mais as pessoas ficam com medo de vacinas ou desacreditam as vacinas, menos pessoas se vacinam, mais pessoas pegam uma doença, ou seja, mais pessoas morrem. Vacinas, uma vitória de todos. Fique em cartaz no Catavento, em São Paulo, até junho de 2024. Os ingressos para conhecer todo o museu custam 15 reais. Toda terça-feira a entrada é gratuita. Para mais informações, acesse museucatavento.org.br. É, e agora chegou a hora da gente falar de esportes aqui no Jornal das 18h30. E quem traz as informações, como sempre, é ele, Leonardo Félix. Boa noite, Léo. E o Rio de Janeiro foi sede de um torneio de vela. Além da disputa acirrada, a competição foi marcada por belas imagens. Não é mesmo, Léo? Kleber foi realizado em Búzios, na região dos Lagos, lá no Rio de Janeiro, a edição de número 52 do Mundial da Juventude de Vela. A Itália foi a campeã por equipes, mas os jovens atletas brasileiros também tiveram destaque. Vamos conferir. A equipe italiana ganhou seis medalhas, sendo duas de ouro, três de prata e uma de bronze. O segundo lugar ficou com a França e o terceiro com a Grã-Bretanha. Os velejadores Quancardi e Mathia Tonhoque, na categoria 420 misto, e Mathia Cezana, na ILCA 6, garantiram o ouro. Alex de Murtas e Giovanni Sante ficaram com a prata na 49er. Ema Mativ foi vice-campeã na ILCA. E Leonardo Tomazini conquistou prata e bronze na Ikefoil. O Brasil foi a sexta melhor equipe no Nations Trophy. O maior destaque foi o ouro de Joana Gonçalves e Gabriela Vássio, na 420. A campanha brasileira foi marcada pela regularidade. As duas velejadoras ficaram à frente das duplas de Israel e da Grécia. Das oito regatas, as brasileiras venceram cinco, inclusive a última prova disputada com ventos fortes. Com isso, Joana e Gabriela repetiram o feito de Martini Grael e Caena Kunze, que hoje são uma das principais duplas do mundo na classe 49er FX. Mas começaram a vitoriosa parceria com o título do Mundial da Juventude na 420, justamente em Búzios, no Rio de Janeiro, em 2009. E ganhar em casa, velejar bem em casa, consegue ser ainda mais especial. E o campeonato foi lindo. E é continuar evoluindo, continuar puxando uma outra e a gente não tem limite. A gente treinou muito aqui ao longo do ano, então a gente estava preparada. E, cara, é uma sensação muito boa agora. Tipo, foi feito, a gente conseguiu. E é isso, bola para a próxima agora. Esta foi a 17ª medalha do Brasil na história do Mundial da Juventude. A primeira foi com Robert Scheid, em 1991, na classe Laser. Mais de 400 atletas de 19 anos, de 62 nações, participaram do campeonato na Jais de Manguinhos, Praia Branca e Praia Feia. A próxima edição do Mundial será no Lago de Garda, na Itália, no meio de 2024. É isso, Kleber, eu fico por aqui. Aproveito para desejar para você e para todos um feliz e abençoado Natal. Grande abraço e até a próxima. Muito obrigado, Léo. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e desejo um feliz Natal para todos. Até mais. Legenda Adriana Zanotto